Esse vai ser um daqueles vídeos do Brasil Tricks que faz você refletir Um daqueles vídeos que, quando eu começo a falar, a musiquinha no background começa a tocar Um daqueles vídeos que valem muito mais que um tutorial Porém, alguns de vocês vão ignorar, vão ignorar o que eu vou falar, vão pular o vídeo, vão sair daqui pra assistir outra coisa Mas vocês que ficarem, escutarem as ideias que a gente vai passar aqui E as chances são que você vai conseguir evitar várias lesões no futuro, relacionadas ao seu tornozelo É isso, eu sou o Fano, bem-vindos ao canal do Brasil Tricks A primeira dica pra você evitar tosser o seu tornozelo vai ser não utilizar tênis de solado muito alto Tipo dessa largura aqui, ó Ao invés disso, eu vou recomendar que vocês utilizem o tênis do seu lado baixo, mais ou menos dessa largura aqui Por quê? Uma das formas mais comuns da gente tosser o tornozelo é pisando de lado, certo? Assim, ó Quanto mais alto for o solado do seu tênis, pior vai ser pro tornozelo Ele não vai conseguir encontrar suporte na hora que ele tosser pra o lado Já se o tênis for um pouco mais raso, como esse chinelo aqui Tipo, ele vai conseguir encontrar suporte assim que ele tosser Dá uma olhada aqui Imagina que esse seu tênis aqui tá seu pé Sem querer você pisou em falso, pisou de lado, seu pé começa a tosser de lado aqui, ó Ele vai tosser até o final porque ele não consegue encontrar suporte Já se o seu tênis for dar essa largura aqui Na hora que você tosser o seu pé, ele encosta no chão já, ó E quando ele encostar no chão, ele encontra suporte Então por mais que você tossa o pé, o impacto, a lesão vai ser muito menor Pra quem tá começando no parkour, no free running Eu recomendo o tênis que tenha o solado do calcanhar um pouco alto Pra que se você erra algum movimento, você não machuca o seu calcanhar Porém, no geral, o tênis deve ter um solado fino, certo? A segunda dica pra você evitar tosser o tornozelo vai ser Pisar na bola do pé com mais frequência Parece uma coisa óbvia, mas se você fizer um teste agora Tipo, para o vídeo, sai aí de casa, vai na rua e corre um pouquinho pra lá e pra cá Alguns de vocês vão notar que vocês estão pisando muito Com os três últimos dedos do pé, certo? Ao invés de pisar com o dedão, a bola do pé aqui Você tá pisando muito mais com esses três aqui Então você tá correndo, ao invés de correr com o pé assim Você tá correndo com o pé meio que assim, ó, de lado E o que isso proporciona? Isso proporciona uma chance muito maior de você tosser o tornozelo Então já que no parkour a gente corre pra caramba o tempo inteiro É melhor a gente minimizar as chances de tosser o tornozelo Ao pisar de forma correta Então a gente deve pisar com a bola do pé, certo? Ó, se você tá andando, logicamente, calcanhar, bola do pé e anda Se a gente tá correndo, pisa sempre na bola do pé Tenta concentrar o peso do seu corpo nesse dedão do pé aqui e esse daqui, certo? Esses três aqui, eles já são pra suporte Se algo der errado, eles estão ali pra ajudar Mas você não deve correr com peso nesses três dedos, não Sempre na bola do pé Quanto mais você concentrar o peso do seu corpo na bola do pé Menores vão ser as chances de você tosser o tornozelo A terceira dica pra você evitar e minimizar acidentes, lesões no tornozelo Vai ser a mobilidade do seu tornozelo O quão flexível é o seu tornozelo, o seu pé em geral Quanto mais flexível, melhor Então, existem dois exercícios que eu quero mostrar pra vocês Existem vários, na verdade, mas eu vou mostrar aqui só dois Porque senão o vídeo vira um exercício de mobilidade pra tornozelo O que a gente pode fazer lá na frente Mas esses dois exercícios são O primeiro É um agachamento até o final, um agachamento profundo Você já deve ter visto eu fazer isso aqui várias vezes Esse exercício, ele vai alongar o tendão de Achilles Que fica aqui atrás, certo? Esse tendão de Achilles, ele tende a enrijecer com o tempo Principalmente pras pessoas que não praticam esportes Que não se alongam com frequência Ele tende a enrijecer E as pessoas acabam não conseguindo fazer isso Na boa Tem gente que não consegue se agachar até o final Sem tirar o calcanhar do chão Nota que eu não tô fazendo isso Calcanhar do chão, agachado, com o peso pra trás aqui Certo? Sem pender, sem cair, sem perder equilíbrio Então, esse é um exercício que eu recomendo muito vocês fazerem Você pode colocar mais força em um dos joelhos, ó Tô pendendo aqui sobre o pé esquerdo O que força ainda mais esse tendão de Achilles aqui pra trás Recomendo muito vocês fazerem isso antes de cada treino No final de cada treino Esse exercício, ele mostra se você tá pronto pra treinar ou não Se você fizer um negócio desse E, tipo, tiver sentindo dor ali no tendão de Achilles Tá dolorido, tá cansado Treinei ontem muito, tá doendo agora As chances são de que você pode ferrar o seu tendão no próximo treino, certo? O próximo exercício, ele é similar ao primeiro Porém, a gente vai ficar de ponta de pé agora E a gente vai concentrar o nosso peso Naqueles dedinhos que eu falei pra gente não pisar enquanto correr, certo? Enquanto correr, não pisa com esses dedos Mas pra fortalecer essa parte do tornozelo A gente vai ficar de ponta de pé E agachado ao mesmo tempo Colocando o peso Nesses três dedos, certo? Você vai sentir esse lado do tornozelo Sendo utilizado mais pra esse equilíbrio aqui O cara meio que parece uma aranha aqui, né? Tipo, só Se eu jogar a T aqui agora que você tá Você virou uma aranha Então, coloca o peso aqui Certo? E tenta se equilibrar É uma espécie de alongamento Pode ser utilizado como aquecimento também Pra o seu treino Quando você estiver ficando cansado já E você vai e para Volta pra aquela outra pose lá Que a gente fez antes E... Relaxa Volta pra ela Então a ideia é Tornar o seu tornozelo mais flexível Mais móvel E ao mesmo tempo Ao praticar essa pose Ele vai fortalecer O fortalecimento Que no caso é a quarta dica Que eu vou dar pra vocês Faz parte desse conjunto aqui De como evitar lesões com o tornozelo Fortalecer o tornozelo Através de exercícios Como O levantamento de panturrilha Que a gente já fez no canal Vocês já viram a gente fazer isso várias vezes Existem variações do levantamento de panturrilha Que podem ser feitas Com o pé um pouco pra fora Você pode fazer com o pé um pouco pra dentro Certo? Isso aqui você pode agregar no seu treino físico Você pode fazer como Parte do aquecimento antes do treino Certo? Fortalecer A parte superior aqui do tornozelo Também é legal O que é que você faz? Você coloca um elástico aqui E começa a puxar Certo? Um elástico de casa mesmo Você pode amarrar Um elástico aqui nessa coluna Por exemplo Você senta aqui Coloca o pé E puxa Certo? Eu tenho um vídeo desse no Instagram Eu acho que ele não tá mais no meu computador Mas tá no Instagram No Instagram Arroba Fã do BTX Que eu mostrei a galera Tipo Não, eu coloquei no BrasilTrix Tá no Instagram do BrasilTrix Arroba BrasilTrix No Instagram Eu coloquei pra galera lá ver Tipo Como fortalecer a parte superior Aqui do tornozelo Você amarra um elástico No pé da cadeira Na coluna da casa E aí você puxa Pra cima aqui Certo? Fortalecendo todos os tendões A musculatura dessa área aqui A quinta dica Uma das mais preciosas De todas Eu deixei de treinar ontem Porque eu tava sentindo Meus músculos ainda doloridos Dos últimos dois treinos Que eu fiz Treino físico e treino técnico Foi o que eu fiz? Eu deixei de treinar Ah pô Não fui treinar A galera treinou lá e tal Fiquei na vontade de treinar Mas não treinei Por quê? Porque eu sabia que se eu fosse treinar Eu não treino leve Eu só treino pesado Então se eu fosse treinar Eu provavelmente iria me machucar Ou poderia me machucar As chances de se machucar seriam mais altas Então decidi não treinar Decidi descansar Vocês devem repousar E descansar Sempre que Os seus músculos Não necessariamente o tornozelo em si Mas a musculatura ao redor do tornozelo Batata Canela Tá dolorida? Muito dolorido? O que isso significa? Significa que esses músculos que protegem Arrudeiam ali o tornozelo Tuas juntas em geral Eles estão comprometidos Eles não estão fortes Não estão 100% E aí se você coloca uma carga mais forte Do que eles conseguem aguentar Vocês vão se machucar Vão tender a se machucar mais fácil Então Tente se recuperar Descanse Pratique alguns alongamentos Algum crescimento leve em casa Antes de voltar pra um treino técnico Certo? Pra que você Minimize em geral As chances de se machucar Simplesmente porque você está cansado Ou os músculos estão doloridos demais A sexta e última dica que eu vou dar pra vocês Ela é Uma dica comunitária Vai ser simplesmente Aprender com os erros dos outros Certo? A gente aprende com os nossos próprios erros Isso aí a gente já sabe Porém Vamos aprender com os erros dos outros também Vou pedir aqui que vocês Se tiver alguma história pra contar Sobre como vocês torceram o tornozelo Escrevam essa história E deixem ela como um comentário Aqui pra galera ler Certo? Pra gente Todo mundo ler aqui Os comentários de todo mundo E aprender com os erros dos outros Vou compartilhar aqui com vocês Dois erros bem estúpidos Que eu cometi Que torceram o meu tornozelo Duas vezes O primeiro erro foi Ao tentar fazer um cat leap Uma vez Lá no Tempest Na academia do Tempest Em Los Angeles É... Eu catei o cat leap Peguei de boa Só que meus pés escorregaram na parede Num caso normal Isso aí não faria diferença nenhuma Ah, escorregou na parede Tá de boa Porém O chão era muito próximo Do topo da parede Então o meu pé Que escorregou Ele caiu relaxado Caiu de lado E torceu Desse jeito aqui Pum Então no geral Ao executar a cat leap Certifique-se de que A distância do chão Pra o topo da parede É alta o suficiente Pra que se você Se estenda completamente O seu pé não toque no chão E se a parede for curta Você já sabe disso A fã não me falou Meu irmão Essa parede aqui Ela curta O chão tá aqui A parede tá aqui Se tu erra Se quer te livre Teu pé pode cair ali torto Então Aprendam com o meu erro Não cometam esse erro Certo? O segundo erro Foi pisar num buraco Pô, meu irmão Andando No final de um treino Lá em Macaíba Com a galera brincando Eu fui andar E tipo Pisei num buraco Tipo Não tinha lá Era pra ter uma pedra Não tinha Tinha um buraco E aí eu pisei num buraco De falso E torci o pé Tomem cuidado com buracos Cuidado com lombadas Cuidado com pedras No caminho Ou Estruturas que não são planas São meio que curvadas Pra que você não aterrisse De forma incorreta E acabe então sendo Associação Galera é isso Agradeço a vocês Por terem assistido esse vídeo Até aqui Espero que vocês tenham absorvido O máximo possível E que com essas dicas Vocês consigam Evitar algumas lesões Do futuro Certo? Repassem o que vocês Aprenderam aqui pra galera Se vocês não querem falar Pra eles o que eu falei Pra vocês Compartilhem o vídeo com eles Pra que todo mundo Tenha uma chance De se proteger Contra lesões Certo? A gente se vê Sábado que vem Com o tutorial do Tuneo Flip Provavelmente Tuneo Flip Se algo der errado A gente faz outro Mas todo mundo Tá pedindo Tuneo Flip A gente faz Tuneo Flip Bom É isso aí Valeu Tuneo Flip 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 Tuneo Flip